Música Alô, devoto! Como é bom estarmos juntos Para partilharmos das realidades que estamos vivendo Nesta obra de evangelização Que não acontece por si só Esta obra é do Pai Eterno O nosso Pai, o nosso Criador Aquele que merece a nossa adoração, o nosso louvor Mas essa obra aqui só acontece Porque você se uniu junto conosco Nesta evangelização Você que é um colaborador fiel Aquele que todos os meses Colabora com esta obra de evangelização Que dá a medida Das suas condições Do que o seu coração se abre Para ajudar esta obra do Pai Eterno E olha, eu fico muito feliz Todas as vezes Que semanalmente a gente vem Fazer a nossa visita Aqui à obra do Pai Eterno Porque a gente vê essa obra caminhando Se elevando cada vez mais Em altura E a gente vê que esse trabalho Está acontecendo com muito amor E com muita responsabilidade E olha, por falar nisso Esse é o tema do programa de hoje A gente vai apresentar Uma atividade do dia Mas você sabe que a sua contribuição Também acontece Porque nós estamos Na comunicação Por meio das redes sociais Da TV Pai Eterno A sua colaboração também Vai para a casa missionária Casa vocacional Dos redentoristas Aqui da província de Goiás Que as graças do Pai Eterno Inundem você O seu coração A sua família E vamos Junto comigo Conhecer o trabalho de hoje Mas enquanto isso Corre para o telefone Liga para a gente 62-3506-9800 Venha fazer parte Dessa família de amor Porque aqui a gente mostra As alegrias Que a gente vive diariamente As preocupações Para que essa obra Possa acontecer E juntos Somos uma só família A família dos filhos E filhas do Pai Eterno E hoje nós estamos Acompanhando O trabalho do dia Que está acontecendo Aqui na obra Da nova casa do Pai O engenheiro Marcos Vinícius Nos convidou Para saber um pouquinho Mais sobre esse trabalho Vai explicar para a gente Melhor né Marcos Sobre a armação Isso mesmo Vanessa É um trabalho Muito importante Aqui para nós Nós estamos nesse momento No pátio de armação Da obra Inclusive conseguimos Ver aqui ao fundo O pessoal Os armadores Trabalhando na montagem De um dos pilares Da obra É um trabalho Que precede A etapa de concretagem E muito importante No processo como um todo Da execução de estrutura De concreto armado Marcos é assim A gente já veio Nós falamos de cimbramento A gente já falou Da colocação das formas E a gente também Já falou sobre topografia Explica para a gente A ordem exata De que esse trabalho acontece Para a gente chegar Aqui nessa armação Bom vamos lá Como nós estamos Executando uma estrutura De concreto armado O concreto Ele é um elemento Que trabalha muito bem A compressão E o aço É um elemento De construção Que trabalha muito bem A flexão Então os dois associados Eles conseguem Nos transmitir Um resultado Bastante positivo Em termos de resistência A esforço De compressão E de tração Daí temos Uma estrutura De concreto armado A etapa principal Na verdade A primeira etapa Que nós temos Para a execução De estrutura De concreto armado É a etapa De cimbramento No caso de pilares Nós fazemos Em seguida A montagem Da armação Que é o processo Que está acontecendo Ali atrás Nós temos Uma equipe Que é dedicada A ler o projeto A colocar cada uma Das ferragens Ali na posição adequada Esse trabalho É dividido em duas etapas Uma fase é feita Aqui embaixo No pátio de armação E outra etapa É feita lá na obra No posicionamento Dessa ferragem No elemento A ser concretado Então logo em seguida Aqui é posicionada A ferragem Conforme o projeto A forma é fechada E partimos Para a etapa De concretagem Propriamente dita E essa armação Marcos Ela fica depois Após a concretagem Ela vai ficar No pilar É isso? Isso Ela fica no interior Do concreto Inclusive nós temos Normas que estabelecem Um cobrimento Uma necessidade De o concreto Ter uma espessura Determinada Para garantir Que esse elemento Não vai sofrer corrosão Não vai sofrer corrosão E tudo mais Então o elemento Da ferragem Do concreto armado Ele fica sempre Embutido no concreto Com um cobrimento mínimo Nós falamos aqui também Na obra Com topógrafo Em que área Em que parte Que entra o topógrafo Em relação A armação Bom Em relação A armação Nós temos Essa fase inicial Da montagem Pelos armadores Aqui embaixo É feita a conferência Pelo pessoal Das posições Da dimensão E tudo mais Em seguida Lá no posicionamento Dessa ferragem Na estrutura Propriamente dita A equipe de topografia Entra na conferência Na montagem Durante a execução Do trabalho E na finalização Quando o pessoal Já faz a amarração Toda Já coloca os espaçadores E antes da gente Entrar com a forma A gente entra Com a topografia Para certificar Que essa ferragem Está com a geometria De projeto Que já está Com todas as ferragens As posições montadas E já está Em condições De ser fechado Para em seguida A gente concretar E em qual área Será inserido Essa armação aqui Em qual parte Da igreja Dessa nova construção Bom, nós estamos Executando no momento O setor A É a região Da igreja Propriamente dita Esse é um pilar Que vai ser colocado Ali na região Da projeção De periferia Da parede da igreja Então um dos pilares Que vão sustentar Então as paredes Da igreja Essa armação Está pronta Para ser colocada Ou ela precisa De mais alguma coisa Quando a grua sobe Ela está quase finalizada O pessoal ainda Está fazendo ali A montagem dos estribos E em seguida Quando eles fazem A conclusão De todas as amarrações Conferem Ferragem por ferragem Se está de acordo Com o projeto É feita a elevação Através da grua A grua eleva Essa ferragem Pré montada aqui É posicionada No local Que ela vai ser encaixada E o pessoal Faz o arremate final Amarração final A conferência de prumo A colocação dos espaçadores E tudo mais Então a gente pode contar Com essa armação Lá em cima Que vai estar Nesse braço direito Da cruz Como você falou No setor A E dentro desse processo O que ela garante De segurança? Porque pilar Precisa estar Bem estruturado E garante a segurança Não é isso? Exatamente Bom, então A gente Nós temos a segurança Do dimensionamento Dessa estrutura A verificação De cada uma Dessas ferragens Que nós estamos Montando por aqui Ela passa por um Processo de cálculo Nós temos um Escritório específico Um escritório de calculista De estrutura de concreto armado Que faz o dimensionamento Dessa estrutura Então nos dá A segurança da verificação Do cálculo Temos um validador Também que faz Essa verificação cruzada E em seguida Nossa equipe de campo Também acompanhada Por engenheiros De fiscalização Por amadores qualificados Que seguem Com todo o rigor necessário A montagem A colocação A amarração E toda a verificação Para garantir o máximo De segurança No posicionamento Das ferragens E para que a nossa estrutura De concreto armado Tenha toda a integridade E segurança necessária E é por isso Que a gente quer mostrar Para você Mostra Traz para você Aqui no Anoia Devoto Diariamente A realidade Que está a obra A construção Da nova casa do pai Nós só podemos Alcançar esse trabalho Com a sua ajuda Quanto mais pessoas Estiverem Abraçarem Essa evangelização Com a gente A gente consegue Construir mais rápido Essa nova casa Do pai eterno Para acolher você Para acolher toda a sua família Aqui São várias pessoas Trabalhando Engenheiros Que ficam aqui em campo Arquitetos Engenheiros Que ficam nos escritórios Também Tudo para garantir Conforto Segurança E tudo mais Que você precisa Para estar aqui Agradecendo E louvando Ao pai eterno E o testemunho De hoje É da Silvana Santos De Jesus De Piraí Do Norte Na Bahia Em dezembro De 2016 Meu marido Raimundo Passou mal E foi levado Ao hospital Com sintomas De AVC Segundo o médico Ele era Uma isquemia Transitória Logo Os sintomas Sumiram E nós voltamos Para casa Um mês depois Ele passou mal Novamente Fez novos exames E foi diagnosticado Com AVC Em estágio grave Por isso Foi preciso Passar por várias Cirurgias Minha família E eu Intensificamos As nossas orações Ao divino Pai eterno Hoje ele está bem Graças ao divino Pai eterno E a nossa senhora Do perpétuo socorro Amém Quero ouvir O seu testemunho Aqui no Alô Devoto Alô Devoto Arroba TV Pai Eterno Ponto com Ponto BR E é o momento De apresentar A sua vida Em oração Aos pés Do Pai Eterno E hoje Que nós estamos Aqui na obra Eu quero rezar Por cada colaborador Todas as pessoas Que fazem parte Desse trabalho Todos aqueles Que estão aqui Na mão de obra Os engenheiros Vários profissionais Que estão envolvidos Aqui e até fora Em seus escritórios Em outras cidades Pai Eterno Cuida de cada um deles De suas famílias Também Para que as bênçãos O Senhor alcance Do Senhor alcance cada um deles E eu apresento A vida da Cláudia Que é da cidade de Goiânia Que agradece Ao Pai Eterno Por toda a cura Dos seus filhos Que passaram Pela Covid-19 Que graças a Deus Estão curados A Julieta De Ribeira do Pombal Na Bahia Pede ao Pai Eterno Saúde Proteção Por todos aqueles Que estão doentes E reza ainda Por todos os missionários E o Manuel De São Carlos Em São Paulo Pede oração Por todos os seus amigos E também Por todos os seus familiares Pai Eterno Cuida de nós Cada um dos seus filhos Que recorre agora A sua proteção Ao seu amor Que as suas graças Caiam sobre nós E sobre as nossas famílias Amém E como é bom Sempre estar diariamente Juntinho com você No Alô Devoto Você participa com a gente Pelo nosso e-mail Também pelas redes sociais Eu aguardo lá O seu comentário A sua sugestão A sua dúvida E juntos Vamos crescendo Cada dia mais Pra você E pra toda a sua família Beijo no coração Fique com Deus Tchau Tchau